Música Entrando na matéria de termologia, vamos dar primeiro alguns conceitos básicos. O que é a temperatura? Medir a temperatura do objeto é medir o grau de agitação das partículas ou moléculas que formam aquele objeto. Quanto maior for a sua temperatura, maior será o grau de agitação. O que é o calor? O calor é a passagem de energia térmica do corpo de maior para o de menor temperatura. Na verdade, para existir calor, é necessário se ter no mínimo dois corpos com temperatura diferente, para que um ceda a energia, o outro receba a energia térmica, até que eles entrem no que se chama equilíbrio térmico, que é ter a mesma temperatura. A temperatura de um corpo é medir o grau de agitação das partículas que formam o corpo. Foi desenvolvido em escalas termométricas. Na verdade, foram criados termômetros, que medem de maneira indireta a temperatura de um corpo. Com a medida da altura da coluna de mercúrio ou de álcool, consegue-se então fazer um comparativo à medida de agitação das partículas de um corpo, ou seja, a medida da sua temperatura. A temperatura de um corpo é medida de três maneiras, por três escalas termométricas hoje. É utilizada a escala Fahrenheit, que é muito utilizada nos países de língua inglesa. A escala Kelvin, que entre as três é a mais importante, a que faz parte do sistema internacional, também é conhecida como escala absoluta, que segundo os físicos teóricos, o dia que se conseguir atingir o zero Kelvin, será o dia em que as partículas de um objeto pararam de vibrar. E a escala Celsius, então, que é a escala que a gente acaba usando. É a escala utilizada aqui no Brasil, conhecida também como escala centígrada. Mas, lembrando, a Fahrenheit e a Celsius não são escalas absolutas. A escala absoluta é a escala Kelvin. Que é o ponto de gelo e o ponto de vapor. Esses pontos fixos ao nível do mar correspondem na escala Celsius ao zero e o 100. Na escala Fahrenheit, o 32 e o 212. E na escala Kelvin, o 273 e o 373. A necessidade de ter que transformar de uma escala para outra, lhe foi a criação de uma equação de conversão. Uma equação, uma fórmula que relacionasse, então, a escala Celsius, Kelvin e Fahrenheit. A equação desenvolvida, que está aí na tela para você, ela mostra que a temperatura Celsius sobre 5 é igual à temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9, que é igual à temperatura Kelvin menos 273 sobre 5. Essa é a equação que relaciona uma mudança de temperatura, um valor de uma escala na outra escala. Por exemplo, se dentro do ambiente que você se encontra está a 25 graus Celsius, e tem que passar para Kelvin, aplica nessa forma. Se a temperatura sua corporal é de 38 graus Celsius, quer passar para Fahrenheit, usa essa equação. Agora, por exemplo, cuidado. Se você está em um ambiente, se for mencionado em um exercício, em que a temperatura de um ambiente variou de 20 a 25 graus Celsius, quer dizer, subiu de 5 graus na escala Celsius, e a pergunta for quanto foi essa variação na Fahrenheit ou na Kelvin, aí você usa a fórmula de baixo. A variação Celsius sobre 5 é igual à variação Fahrenheit sobre 9, que é igual à variação Kelvin sobre 5. A de baixo é a fórmula quando tratar de variação. Falou? A de baixo é a fórmula quando tratar de variação.